Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer uma ideia muito legal, uma cesta resinada. Então, eu passando nesses dias por uma loja de departamentos, eu fui numa sessão de decoração, com coisas para cada, e eu vi uma cesta de crochê resinada. Eu olhei, parei, pensei, lá em casa tem várias dessas toalhinhas que são essas aqui. São essas toalhinhas. Então, às vezes a gente fala que essas toalhinhas da vovó, que você... Ela tem uma pegada mais vintage, então, normalmente, usa em mesinha, no centro, naquela mesa onde você coloca o telefone. Normalmente, em casas mais antigas, você tem muitas dessas toalhinhas e, de repente, não tem o que fazer com elas. E essa cesta, ela tinha um preço que não era tão baratinha assim. Para vocês terem uma noção, uma cesta de um tamanho médio custava em torno de 50 a 60 reais. Então, eu corri atrás e pesquisei e eu descobri uma maneira bem fácil e bem barata de você ter essas cestas também. Essa cesta, ela serve como organizador ou, se você quiser, você pode montar algum tipo de arranjo, você pode colocar na cozinha também, para ajudar ali no serviço, quando você for montar uma mesa, colocar uns talheres dentro, de repente, guardanapes. Ela tem várias utilidades. Então, se você já gostou dessa ideia, eu quero pedir para você deixar um like aqui para mim nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e se você quer sempre receber, toda semana aí na sua casa, dicas de decoração, de organização para a sua casa, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aqui embaixo. Porque aí, sempre que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a saber. Então, acompanha agora comigo o passo a passo. Bem, eu vou deixar no box de informações a lista de material completa que você vai precisar para fazer esses cestos resinados. Basicamente, você vai precisar de toalhinhas de crochê dessas antigas e vai precisar também de um produto que se chama endurecedor. Esse endurecedor, você encontra à venda em casas de material para artesanato. Ele serve para endurecer linha, tecido, papel. É como se fosse uma goma. Para fazer a peça, basicamente, nós vamos passar o endurecedor por toda a toalha e depois nós vamos modelar em cima de um pote plástico ou de uma vasilha que você tiver aí na sua casa. Uma dica muito importante é proteger o molde com plástico. Eu estou colocando aqui um plástico filme, mas você pode utilizar também uma sacola de supermercado que você vai estar protegendo a sua peça que vai servir de molde. Isso vai servir também para, na hora de desenformar, a peça não ficar grudada. Porque isso pode acontecer. Depois que você passar o produto por toda a toalha, é importante que ela fique bem encharcada do produto e nenhuma parte seca. Você vai modelar em cima do pote. E depois de modelado, você vai deixar secar pelo menos por 24 horas. A secagem total desse produto leva 72 horas. Mas com 24 horas, você já pode desenformar. Então, é só tirar o plástico, soltar a forma, que nesse caso aqui é um pote, e você já vai ter a sua cesta resinada de crochê. Você vai ver que ela vai ficar bem firme. E com o acabamento, eu vou passar uma demão de tinta spray. Aí vai ficar a sua escolha. Eu estou usando aqui nessa peça, uma tinta cromada. Mas eu fiz outras peças. Eu fiz mais dois cestinhos. E em um eu passei tinta branca. E no outro eu passei uma tinta cobreada. E esses cestinhos vão servir para diversas funções. Como organizador, vai servir também como peça decorativa. Aí é só você soltar a sua imaginação e utilizar ele como você achar melhor. Música Música E aí, gostaram? Eu espero que sim. Então, eu espero vocês na semana que vem. É isso. Tchau! E aí, gostaram?